Documentar o processo de produção da notícia televisiva no período analógico. Este é o objetivo do web documentário Fitas de História, lançado no dia 4 de junho no auditório Buriti da ONU Oeste. A Fitas é a base da nossa pesquisa, que são a somatíquia, que foi o material utilizado durante o processo analógico na primeira fronteira. 100 pessoas estiveram presentes no lançamento, entre profissionais da TV, familiares, professores e estudantes da FACOP. Após a apresentação do filme, a palavra foi aberta ao público, um misto de nostalgia e agradecimento. Tenho muito orgulho de falar que eu falei 10 anos no grupo e o que eu sou hoje foi graças a que a TV me proporcionou. Durante o evento, todos os equipamentos analógicos estudados no decorrer da pesquisa foram expostos ao público. Esses equipamentos analógicos que você viu no lançamento do web documentário intitulado Fitas de História estão guardados aqui, no laboratório da TV FACOP, há mais de 20 anos. A ideia é levá-los para um museu para que a sociedade possa conhecê-los. A ideia de catalogar, inventariar e reunir toda essa história nasceu no projeto de pesquisa desenvolvido pelos alunos Clara Dias, Ingrid Tomimitsu, Letícia Prieto, Matheus Honório, Pamela Vruck e Thaís Santos, sob orientação da jornalista professora doutora Thaísa Salumbaco. O resultado final da pesquisa foi avaliado pela Banca de Defesa Pública, composta pelos professores da FACOP Fabiana Alves e Marilane Vanalli. O trabalho foi desenvolvido em duas etapas, na verdade a pesquisa está sendo realizada faz um ano. Primeiro teve todo o referencial teórico, as reflexões referentes a toda a parte que seria anterior à prática e depois a peça prática que consiste no web documentário. Além dos equipamentos analógicos, o trabalho conseguiu recuperar 18 fitas analógicas que continham 100 vídeos de matérias jornalísticas, produzidas entre 1994 e 1997, período em que a TV Fronteira Paulista, objeto de estudo, operava com um sistema de produção analógico. Ao todo, foram mais de 92 fotografias de arquivo, que mostram profissionais e equipes desenvolvendo a prática do telejornalismo regional analógico. Como a pesquisa começou a crescer, foi feito um planejamento, pesquisa, antes de iniciar as gravações. 17 profissionais que atuaram na TV Fronteira durante o período foram entrevistados. Foram mais de 23 horas de depoimentos brutos que, após 190 horas de edição, resultaram em 5 episódios, que podem ser assistidos no site que abriga o web documentário. Os profissionais não tinham tanto material para ceder para a gente, e a própria emissora não tinha tantas fitas do Maticas naquela época. Então, a maior dificuldade que a gente se deparou foi referente ao conteúdo, tanto fotos, o material de vídeo. Para a orientadora, o resultado da pesquisa é de grande importância para a sociedade. Eu acho que esses seis jornalistas hoje não têm ainda noção da grande contribuição que eles deixam, não só para a história da televisão em Presidente Prudente, mas, sobretudo, um exemplo de como a memória pode contribuir, não só para o presente, mas, sobretudo, para as ações, os passos que nós vamos dar para o futuro. Esse trabalho, ele tem duas grandes contribuições. A primeira delas é revelar como a tecnologia influenciou no processo de produção da notícia televisiva. E a segunda grande contribuição, que vale a pena destacar, é a importância de se pensar o papel do jornalista na contemporaneidade, porque quanto mais a tecnologia avança, quanto ela mais se desenvolve, mais o jornalista tem que estar preparado para lidar com ela. Quando a gente sente a solidez, a edificação, na construção da linguagem, pela linguagem e para a linguagem, nós sabemos que nós estamos falando com propriedade de futuros jornalistas. Foi bastante interessante a disposição que eles mantiveram para trazê-lo com fidedignidade com relação ao que eu havia pedido na correção. Foi muito bom. Eu avaliei pontuadamente com notas altas. Então, pessoal, eu e a professora Marina consideramos que não fizemos as médias, e não fizemos as notas da professora Caioza. E é com muito orgulho que você permite que vocês foram aprovados. Aprovados. Aprovados.